Eu quero de início dizer a vocês que posso afirmar que conheço, sim, conheço algum aluno que foi aprovado em concurso estudando exclusivamente por PDF e que conheço, sim, algum aluno que foi aprovado em concurso estudando apenas por videoaula. Mas, não tenham dúvida nenhuma, esses casos raríssimos são a exceção das exceções. Ok, gente? São casos extremamente excepcionais. Contam-se nos dedos de uma mão as pessoas que conseguiram lograr êxito e passar no concurso estudando exclusivamente por material escrito ou estudando exclusivamente por videoaulas ou aulas presenciais. Então, eu posso afirmar seguramente que você não precisa necessariamente escolher um caminho ou outro. Você vai utilizar ambos e fazer uso do que há de melhor em cada um. E é isso que nós vamos debater aqui e conversar um pouquinho a respeito das vantagens de estudar por material escrito, o que o material escrito traz de bom para você e o que as videoaulas trazem de bom para você. E você vai utilizar o melhor de cada um, porque você precisa manter uma preparação de excelência. E preparação de excelência faz essa exigência de você. Você deve sim utilizar os melhores PDFs e deve sim, sem dúvidas, utilizar as melhores videoaulas.